com aquilo que é sólido, com aquilo que possa nos trazer uma solidariedade, a sensação de que o que nos une e a certeza comprovada na vivência, na experiência direta, de que o que nos une é mais do que o que nos separa. Então estamos sacudindo a poeira aqui, estamos sacudindo a poeira também dentro dos nossos laboratórios ao procurar perceber, estudar, problematizar, discutir se nós temos mais a nos unir do que aquilo do que pensávamos anteriormente. Então é nesse viés que eu trago uma reflexão e resultados sobre a questão do sujeito dentro da ciência. E mais, eu não quero falar de um sujeito dentro da ciência, eu quero falar dos sujeitos plurais dentro da ciência. Bem, deixa eu esclarecer um pouquinho, nos relembrar do termo sólido, solidariedade. O que esse termo nos traz? Bem, vem do latim, sólidos. Ele nos traz a ideia de corpos multidimensionais. Então, comumente, a gente pensa em termos matemáticos, da matemática mais de senso comum, os corpos tridimensionais, são os sólidos que a gente traz à mente de imediato. A ideia, de forma mais abstrata, de estar aderindo à causa, ela também adere ao conceito de solidariedade. Solidários são objetos cujos movimentos dependeriam reciprocamente uns dos outros. Então, a codependência, o co-desenvolvimento de nossos processos, a solidariedade também remete à comunhão de interesses, à comunhão de responsabilidades, portanto, à mutualidade solidária, a completa interdependência, a inteireza, a não divisibilidade, o conceito de genuíno, de confiável. Tudo isso adere ao conceito de solidariedade. Tudo isso adere ao conceito de solidez, de sólido, do que nos une. Bem, e por que trazer isso aqui hoje? Porque se nós formos olhar historicamente, nós nos deparamos com uma história há 400 anos atrás, quando nasce a preciosa ciência conforme nós concebemos ainda hoje, e nós constatamos que a ciência, ela nasce de uma ruptura, uma proposta de ruptura entre a natureza e a natureza humana. Para Descartes, eu quero lembrar a vocês que para Descartes, a fluidez do imaginário, ela batia de frente, ela parecia contradizer a rigidez das leis de estruturação dos fenômenos físicos, das leis de estruturação do mundo, a partir das relações de causa e efeito. Então, se por um lado essa rigidez era aparente, por outro lado Descartes se deparava com uma fluidez e um certo equívoco do nosso pensamento. E ele se debruçou para resolver isso. Como resolver isso de forma a limpar a razão dos seus equívocos? E, portanto, a definir uma verdade, uma verdade de validação na natureza. Bem, o pensamento passou a ser ancorado na dúvida, e esse foi um grande passo. O pensamento passou a ser ancorado na dúvida e os sentidos passaram a ser, foram, como é que se diz, foram revelados no seu potencial ilusório, nas suas possíveis conclusões equivocadas. Então, o pensamento ancorado na dúvida passou a figurar como um sistema básico de razão. A razão aplicada às verdades precisou ser desnudada dos sentidos ou do equívoco dos sentidos. Um abismo, então, se estabeleceu. Eu diria que um abismo que nós soubemos lidar com durante muito tempo e que resolveu, digamos assim, dissecou e permitiu o amadurecimento de um campo que hoje nós temos bem definido como ciência. Mas é inegável que nós abrimos um abismo, desde então, entre sujeito e objeto. Corpo e mente. Razão, afeto. E aí a gente coloca junto a emoção, a estética. A ideia do equívoco dos sentidos estava diretamente comprometida com o equívoco pelo corpo, o equívoco das paixões. E, portanto, corpo, paixão, de certa forma, se opunham a espírito, razão. Para usar terminologias, algumas da época e de autoria do próprio Descartes. Então, desde então, o processo de pensar sobre coisas passou a ser confundido com uma descrição fiel do mundo, como ele é. Nós nos baseamos, desde então, na fragmentação. Não exclusivamente, mas majoritariamente, predominantemente, nós nos baseamos na análise, na fragmentação, na coisificação, que nos leva, muitas vezes, a confiar, a crer que essas divisões, essas fragmentações, elas são reais. E nos afasta da natureza, de nós mesmos, como possibilidade de acesso à natureza das coisas. E, por outro lado, nos afasta da natureza, como possibilidade de acesso à natureza de nós mesmos. Bem, estamos quatro séculos mais tarde, quando consideramos o início dessa revolução, que é a nossa revolução bem-sucedida, a revolução científica. Volto a frisar, muito bem-sucedida a revolução científica. Mas, estamos quatro séculos após o assentamento desse, digamos assim, desse recurso de desenvolvimento de um campo, que hoje nós podemos validar com segurança, como um campo científico. O que nós temos a dizer quatro séculos mais tarde? Eu vou tomar a liberdade de dizer como sujeito Mayra. Então, aqui eu vou me colocar como um sujeito singular. Peço a licença de vocês para isso, para falar do meu processo. Como que eu comecei a me interessar por essas questões que eu, despretensiosamente, trago para vocês na introdução dessa apresentação. Bom, eu vou fazê-lo como sujeito Mayra. Insinuava-se um sujeito. Através dele, aos meus olhos, e somente ser, a estes e fechados, uma nova tessitura. Quase questionamentos me preparavam para qualidades interfaciais, multipolares, polimórficas, de uma outra, na mesma, no entanto, ciência. Onde seus objetos encerrariam a hiperface do observador, a face oculta do sujeito que lhe deu forma, razão e tempo. A face oculta do sujeito nos nossos objetos de ciência. Compreendi que a ciência é obra do humano. Baseia-se profundamente em nossas leituras criativas dos muitos mundos que somos instados a habitar na abstração dos sentidos pelo imaginário. Compreendi que esta natureza essencialmente humana da ciência perpassa todas as convenções, todos os princípios, toda e qualquer regra. Atravessa todos os tempos e culturas. A completude de nossa história. Bem, como cientista, com uma formação extremamente ortodoxa, eu fui buscar a resposta para essas indagações que eu considerava bastante perturbadoras, para essas reflexões que me incomodavam e que pareciam bater de frente com toda a minha formação. Nessa época, eu estava num departamento de anatomia, egressa do Instituto de Biofísica. Eu fui montar um laboratório no recém reinventado Instituto de Ciências Biomédicas, ali do lado, no CCS. E, ao fazê-lo, eu saí das minhas aulas de biofísica e fisiologia e fui parar em uma aula, em aulas de anatomia descritiva, que eu rapidamente transformei em anatomia funcional, porque eu não conseguia lidar com a anatomia descritiva naquele nível, sem trazer o acoplamento forma-função. Mas, de toda forma, eu resolvi fazer um endereçamento científico das questões que estavam, digamos assim, me inquietando. E, para isso, eu trabalhava dando aulas teóricas e práticas para turmas de fonoaudiologia. As aulas eram de anatomia do sistema de audição. O sistema de audição é olhado em detalhes excruciantes no curso de fonoaudiologia. Então, eu vi a dificuldade no entendimento desse sistema de ordem extremamente complexa, uma anatomia que desafia o macroscópico, fica entre o macro e o microscópico e desafia, inclusive, os sistemas de acesso direto à visão das formas. Porque, além de serem muito pequenas, elas são incrustadas num osso altamente irregular, que é o osso temporal. Então, o desafio era enorme e eu resolvi, então, testar a minha questão trabalhando, saindo ou paralelizando o modelo de estudo e de ensino da anatomia que era dentro de uma estética dura, tradicional da ciência, com uma reinvenção, uma reconcepção, melhor dizendo, dos objetos anatômicos e do discurso de aula através de uma reconcepção pela arte contemporânea. e esse desafio atraiu artistas contemporâneos e nós acabamos formando um grupo que depois levou o nome de Anatomia das Paixões. Bem, nós criamos um acervo que paralelizava, que era um acervo, paralelizava o acervo tradicional de peças anatômicas, o acervo de aulas de anatomia, um acervo que saía do esquema tradicional e que, portanto, era um acervo de peças anatômicas ou de estruturas do sistema da audição que foram concebidas, criadas pelos artistas contemporâneos. E aqui a gente tem alguns exemplos, inclusive o sistema, nós trabalhamos até o sistema de iluminação das peças. Nós desenvolvemos técnicas absolutamente novas de iluminação dessas peças e de registro fotográfico e todo tipo de registro. Bem, como cientista experimental, eu queria saber se a impregnação dos objetos de ciência pela arte contemporânea, ou seja, a reconceptualização desses objetos em arte, se isso interferiria nos processos que são axiais da cognição, da percepção que nós reconhecemos no exercício da prática científica. Então, nós resolvemos montar um experimento, experimentos, na verdade, foram plurais, em que dois grupos de alunos bem diferentes, alunos das ciências humanas e alunos das artes, da Escola de Belas Artes, ciências humanas, e alunos das ciências, no caso, os alunos de fonaudiologia, viam metade dessas turmas via aulas de anatomia tradicional do sistema auditivo, outra metade via aulas de anatomia concebida, anatomia artística, digamos assim, para ficar mais curto. e nós, então, comparávamos a percepção deles sobre essas aulas. E nós temos aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo, assim apareceu, nós temos aqui o mesmo detalhe de uma peça anatômica do sistema de audição, aqui nós temos os três ossículos, martelo, bigorna e estribo, dentro de uma visão pela anatomia tradicional, aqui dentro de uma roupagem de arte contemporânea. A gente percebe aqui, nesse exemplo, a diferença das duas estéticas. Bem, os alunos eram expostos a isso, esses grupos diferentes eram testados na maneira como eles percebiam e processavam cognitivamente esses objetos. Nós criamos, por exemplo, um eixo importantíssimo das nossas pesquisas, girou em torno de uma escala que nós criamos, que nós chamamos aqui de esteses, e que avaliava os eixos qualificadores cognitivo, afetivo, emocionais desses voluntários, desses participantes, nesses estudos, frente a esses dois modelos, anatomia tradicional, anatomia artística, e, então, de forma que a gente avaliou aspectos, o eixo de envolvimento estético. Então, nós fizemos isso dentro de valores bem básicos da estética. Então, trabalhamos um eixo que vai do belo ao feio. Nós trabalhamos também o envolvimento de carga emocional afetiva, e aí nós trabalhamos com um eixo de valência positiva até a valência negativa. Nós trabalhamos com dois aspectos da cognição que consideramos pilares dentro da prática científica. Um que se estende no eixo que vai da síntese até a análise, quer dizer, o pensamento sintético até o pensamento analítico e outro que vai da abstração até o formalismo. Bem, e o que nós temos? Os resultados apontam para a situação de arte, ela aqui são os qualificadores, os qualificadores da experiência, os qualificadores emocionais, afetivos, cognitivos da experiência. Aqui a gente tem estética, emoção, análise, abstração, para falar daqueles quatro eixos, isso se repete nos gráficos, e a gente vê que nas condições de teste com as belas artes e com os alunos de fonodiologia, os qualificadores de estética e de emoção eram, como é que se diz, eles eram incrementados, assim como a abstração na condição de anatomia artística. Agora, observem que quando a gente avalia a capacidade analítica, a análise se mantém inalterada pelo tratamento artístico. Em condições de tratamento artístico, não há diferenças na carga de função analítica empregada por esses voluntários sobre os materiais que foram usados para estudo. Ou seja, o teor, o grau